Aqui gente, eu quero mostrar pra vocês meu pé de amora no vaso, olha Olha como ele tá carregadinho de amora Aqui ela mora pequena, mas ela é muito docinha Olha o tamanho que ele tá, ele tá plantado no vaso, olha E ele encheu de frutos, olha Olha aqui Que lindo Ele tá plantado aqui ó, um vaso Uma lata né, nem vaso é, uma lata mesmo Olha tá cheio de frutas Então pessoal, aqui tá o meu pé de amora no vaso Olha, cheinho de frutas É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, espero que vocês gostem Curte o vídeo aí, se inscreva no canal Até o próximo vídeo, se Deus quiser Fiquem todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau Tchau